Simone, minha cabeça queima, minha cabeça queima, Simone, eu sou uma rá, eu sou a revolução. Senhor de Sade, vejo que devo representar a voz da razão. O que aconteceria se já no início da peça permitíssemos tamanha intranquilidade? Sou forçada a pedir um pouco de moderação. Afinal, vivemos em tempos diferentes. Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Viva a revolução! Viva o marco! 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 Boa noite!